A Austrália despediu-se do batedor de críquete, Philip Hughes, que faleceu após ter sido atingido por uma bola na cabeça. A cerimónia fúnebre foi transmitida para todo o país a partir do Liceu de Maxville, a cidade natal do atleta. O primeiro-ministro Tony Abbott e várias figuras do críquete mundial estiveram entre as cerca de mil pessoas que assistiram à cerimónia. O capitão da seleção australiana de críquete, Michael Clarke, prestou uma emocionante homenagem ao seu colega de equipa falecido aos 25 anos.